D com A É a minha contracapa, você que é society na língua do povo Tem que ser meu chapa, tem que morar no assunto Tem que ter vivacidade, porque o papo lá do morro é um papo diferente da cidade Esta gíria pra você society é uma escola Você tem que dar bola, o Bahia vestiu, tá de praque de cartola D com A, faz da, D com E, faz D, D com I, faz de o dicionário da gíria É, 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 é o meu long play de doce A cartilha do malandro é a minha contra-caba Você que é sossate na língua do povo Tem que ser meu chapa, tem Tem que morar no assunto, tem Tem que ter vivacidade Porque o papo lá do morro é um papo diferente da cidade Esta gira pra você, sossate É uma escola, você tem que dar bola ao maestro vestido Estar de fraca e de cartola D com A, faz T D com E, faz T D com I, faz de I o dicionário da gíria D com A, faz T D com E, faz T D com I, faz de I o dicionário da gíria É a cartilha do malandro é a minha contra-caba Você que é sossate na língua do povo Tem que ser meu chapa, tem Tem que morar no assunto, tem que ter vivacidade Porque o papo lá do morro é um papo diferente Da cidade, esta gíria pra você, society É uma escola, você tem que dar bola O Bahia vestiu, tarde pra quem de cartola T com A, faz da, T com E, faz té T com I, faz de ir o dicionário da gíria Bahia!